Crente, irmão, e a festa ontem, tava boa? A festa da igreja tava boa demais, agora deu gente no culto, viz? Que festa da igreja? Tu tava lá, era na festa da rua, rapaz. Tu não disse que é crente? Eu sou crente. Que crente é tu? Um dia tá numa festa, no outro dia tá lá no culto, é? Ó, e você deixa de suas mentiras pra cima de mim. Mentira não, rapaz, que você saiu na foto de um monte de gente aí que tava lá, viu? Eu não acredito não, quem foi que postou essas fotos? Ah, pois foi mesmo. Eu? Minha pessoa? É, sua pessoa, é por isso que o povo fala dos crentes. Não se decide, rapaz, se decide, se tu quer ser crente ou quer ser do mundo. Ô, Renata, tu tá aí só pra ficar olhando a vida do povo, é? Só pra ficar olhando a vida do povo, nada. Tô abrindo seu olho e falando a verdade, rapaz. Não, não era eu não, fizeram montagem pra cima de mim. É, deve ter sido mesmo, mas mais tarde de noite tu vai pra igreja pra tirar teus pecados de ontem. Poxa, Renata, eu sou um homem de Deus, tu vai pro inferno. Aham, e tu vai pro céu. Eu? 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 Ha, 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 ha.